Linense tenta chegar no campo de ataque com o Wellington. Marcos ganhou bem do Anderson. Vai ter que resolver sozinho a parada. E olha como ele resolveu bem, vai fazer um golaço! GOLAÇO! Marcos do Palmeiras! E vai se revelando um jogador com bons recursos. Não, ele é lento. Ele não é habilidoso. Ele deu um pique bom. E deu uma meia-lua espetacular do Pablo. E pra completar, um toque sutil. Pro fundo do gol! GOLAÇO DE BARCOS! O Camisa 29 aumenta pro Palmeiras. Grande gol de Barcos! Já fez um bonito contra o São Paulo. Hoje faz um golaço!